Tirando dúvidas com o Dr. Márcio Rodrigues Doutor, óculos de grau são melhores que lentes de contato para corrigir a visão? Na verdade, hoje em dia as lentes de contato têm uma qualidade tão boa como as de óculos. Inclusive, alguns benefícios. Pacientes que têm diferenças de grau muito grande entre os olhos, conseguem ter uma qualidade visual muito melhor com o uso de lentes de contato. Visto que nos óculos nós não podemos passar mais do que 3 graus de diferença entre um olho e o outro. O fato da lente de contato também estar indo diretamente na córnea permite que o paciente tenha uma visão melhor na periferia. Onde o óculos tem a limitação das armações, a lente de contato consegue permitir uma qualidade visual sem nada que interrompa esse campo visual.